Se te dissesse que eu morri, como você iria reagir? Se eu te dissesse que eu não morri, apenas matei o meu passado Cansei dessa vida amarga de correr atrás de pessoas que não me fazem bem Olhei pra mim no espelho bem cedo e falei que não iria ser mais um refém Noites mal dormidas com vozes de além, nunca tinha parado pra dizer um amém Noites mal dormidas com vozes de além, nunca tinha parado pra dizer um amém